Mas esse é o DJ Aladdin, sucesso com a mulherada É sexta-feira, eu tô em casa e não tô gostando disso Sexta-feira, eu tô em casa e não tô gostando disso Eu vou ir pro bailão, achar alguém pra fuder comigo Eu vou ir pro bailão, achar alguém pra fuder comigo DJ Aladdin que fez o baile, mano, virar um puteiro Didi Aladim que fez o baile mano vira um puteiro Então faz a posição que eu vou empurrando no talento Então faz a posição que eu vou empurrando no talento Ei para, presta atenção Ei, para, presta atenção Quando o Aladdin mandar Você bate com o bundão Bate, bate com o bundão Quando o Vini mandar Você bate com o bundão Bate com o bundão Bate com o bundão É sexta-feira, eu tô em casa E não tô gostando disso Sexta-feira, eu tô em casa E não tô gostando disso Eu vou ir pro bailão Achar alguém pra fuder comigo Eu vou ir pro bailão Achar alguém pra fuder comigo Didi Aladim que fez o baile, mano, vira um putê Didi Aladim que fez o baile, mano, vira um putê Então faz a posição que eu vou empurrando no talento Quando o Vini mandar Você bate com o bundão Bate, bate com o bundão Bate, bate o bum, bate o bum, bate o bumdão Quando o mini mandar, você bate o bumdão Bate o bumdão, bate o bumdão Bate o bumdão, bate o bumdão